Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então gente, mais um vídeo de quarta-feira e hoje a gente vai fazer mais uma daquelas receitas maravilhosas que vocês vão ficar babando! Vem com a gente! Então é isso meu povo, sejam todos bem-vindos a este canal, é o canal Damassu. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui neste canal, curte muito este vídeo, tá bom? Me acompanha lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, meu Instagram é MarciaYoutuber e lá eu faço coisas que eu não trago aqui no canal. Eu tenho certeza que vocês vão adorar ver as coisas que eu faço por lá, tá bom? Então é o seguinte, gente, hoje o nosso vídeo vai ser dedicado a uma seguidora, né Lucas? Muito assíduo aqui no canal Damassu. Bem assíduo aqui no canal, ela comenta muito e também lá no meu Instagram a gente conversa bastante. É uma pessoa que eu criei um carinho muito grande, tá? É a Cláudia, a Claudinha é esse vídeo, vai ser dedicado pra você, tá bom? É uma receita italiana, ela é da Itália, gente, olha só onde eu tô chegando! Tô indo lá pra longe, gente! Então é isso! A nossa receita, qual é o nome, Lucas? Vai ser macarrão a carbonara. Uma receita tipicamente italiana. Tá vendo? Facinha de fazer e uma delícia! Então, Claudinha, vai pra você, viu? Vica ligadinha! Muito bem, então, como o Massu disse, o Massu falou aí no início do vídeo, hoje nós vamos fazer uma receita tipicamente italiana. Vai ser um macarrão a carbonara. Essa receita, desde muitos e muitos anos, que já é feita lá na Itália. E a gente, nós vamos fazer hoje aqui para vocês, para o canal da Massu, ok? Nós vamos precisar para essa receita de bacon, vamos precisar de queijo parmesão. Aqui, esse queijo parmesão nosso aqui, a gente compra um pedaço e rala em casa. Se vocês puderem fazer assim, vai ser ótimo, porque aquele que já vem ralado, ele, às vezes, não derrete legal e não fica muito interessante na nossa receita. E também tem um raçozinho, né, Lucas? Esse tem um gosto mais... Esse é um gosto mais tranquilo, mais suave. E esse queijo parmesão é perfeito para as nossas receitas. Vamos precisar também de um ovo, né, um ovo completo e mais duas gemas. Ou seja, um ovo com gema e clara e só mais duas gemas para fazer essa nossa receita. Vamos precisar também para a nossa receita de macarrão. Aqui nós vamos usar o espaguete, né, espaguete. Usar mais ou menos uns 200 gramas de macarrão. 200 gramas dá suficientemente para duas pessoas comerem, comerem super bem. E o nosso bacon, aqui nós temos 150 gramas de bacon picadinho. Se vocês quiserem cortar em tirinha, tranquilo, sem problema, vai funcionar do mesmo jeito, ok? Ali eu já tenho água fervendo. No fogo, água fervendo. O macarrão vocês cozinham como indica a embalagem, para ele ficar al dente, não ficar muito mole o macarrão. Então, assim que aquela água ferver, nós vamos colocar o macarrão para poder cozinhar. Enquanto aquela água está esquentando, nós vamos já, em uma outra panela, fritar este bacon aqui. Vamos colocar uma panela aqui no fogo, está apertado. Vamos colocar, nesta panela, um fio de azeite. Importante! Aqui no início, vocês podem acender o fogo de vocês no máximo. Quando esta panela esquentar e vocês colocarem o bacon, é importante que vocês abaixem o fogo, para que este bacon frite lentamente. Não frite e fique esturricado e acabe não liberando toda a gordura que tem no bacon. Mas é importante que este bacon frite lentamente, para que ele possa soltar, assim, toda a sua gordura, que vai dar um sabor especial à nossa receita. Ok? Então, esquentou aqui a nossa panela. Coloca o bacon. Vamos adicionar o bacon. Olha o chiadão, que beleza! Uma leve mexida. E agora nós já podemos abaixar este fogo. Para que este nosso bacon possa fritar lentamente. Ok? A nossa água do macarrão já está fervendo. Ali eu tenho somente água e sal. Não tenho azeite, nem óleo, nada nessa água. Apenas água e sal. Um litro de água para cada 100 gramas de macarrão. Nós vamos utilizar 200 gramas de macarrão. Então, nós temos ali 2 litros de água. Não precisa quebrar o macarrão. Pode colocar inteiro. Colocar ele aqui. E a gente soltar e aguardar que a água quente faça o resto do processo. Enquanto isso, vamos tomando cuidado aqui com o nosso bacon. Então, sempre mexendo, para que ele possa fritar lentamente. Vou aguardar aqui o nosso bacon fritar. E daqui a pouco a gente volta com ele fritinho para darmos seguimento à nossa receita, ao nosso macarrão à carbonara. Bom, então, enquanto o nosso macarrão cozinha e o nosso bacon frita, nós vamos preparar aqui o molho para esse macarrão à carbonara. Que vai levar, como eu já disse, um ovo inteiro e mais duas gemas. Vamos acrescentar aqui nessa panela o queijo ralado. Mais ou menos 150 gramas de queijo ralado. Vamos acrescentar aqui também uma colherzinha de chá de pimenta do reino. Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui eu tenho pimenta e cominho. E vamos acrescentar aqui também um pouquinho de noz moscada. Não muito, só para deixar aquele saborzinho. Então, acrescentado esses ingredientes aqui, nós vamos agora misturar aqui até formar isso aqui uma pasta bem homogênea. Bom, feita essa pasta, nós vamos reservar essa mistura e aguardar o bacon fritar e o macarrão ficar cozido. Daqui a pouco a gente volta para os próximos passos dessa receita deliciosa. Muito bem, então nosso bacon já está frito. Nós vamos tirar um pouco desse bacon aqui e reservar. E nós vamos utilizar na hora de decorar o nosso prato. Um pouquinho só. Agora o macarrão, né? O macarrão também já está no ponto. Nós vamos desligá-lo agora, o macarrão. E aqui, nessa panela onde nós fritamos o bacon, nós vamos acrescentar alho. Aqui tem um alho amassadinho. Nós vamos colocar mais ou menos uma colherzinha de chá de alho. Deixar esse alho dar aquela douradinha. E continuar a nossa receita. Então, nosso alho aqui já está douradinho. Nós vamos agora acrescentar o macarrão. O macarrão não precisa escorrer o macarrão. Do jeito que ele está ali na água do cozimento, a gente vai pegá-lo e colocar aqui na panela onde nós fritamos o bacon. E aí, tio! Hum, lá em casa! Gente, vocês podem ver que é uma receita super fácil, não tem nada de diferente. É uma receita que a gente pode fazer em casa tranquilamente, viu? Agora nós vamos misturar aqui, para que esse bacon incorpore a esse macarrão que nós colocamos aqui agora. Faz aquela mexida. Aquela mexida assim de... Não tem essa prática ainda, não. De cozinheiro. Não tem essa prática ainda, não. Italiano. Então, incorporado aqui esse bacon nesse macarrão, nós vamos agora desligar o fogo. É, desligar o fogo e vamos colocar nessa mistura aqui, aquela mistura que nós fizemos com o ovo e o queijo parmesão. Então, importante, não se preocupem que o ovo não vai ficar cru, porque a temperatura que está aqui no macarrão vai cozinhar esse ovo tranquilamente, ok? E agora nós vamos mexer aqui até incorporar esse molho a esse macarrão. E nisso esse fogo aí está desligado. O fogo está desligado. Todo desligado aqui. Então, se ele ficar um pouquinho duro assim, grudado demais, o que a gente vai fazer? É pegar um pouco do caldo do cozimento e colocar aqui para poder diluir um pouquinho mais esse molho que nós colocamos aqui. E aí mexer um pouquinho para ele fazer, ó, tá vendo? Esse caldinho cremoso aqui no final. Isso é importante, né? Isso é uma dica fundamental para o nosso carbonara ficar assim, ó, com esse molhinho, ó. Aqui está perfeito o carbonara e também ajudar o queijo derreter e o ovo cozinhar, justamente. Agora o ovo vai cozinhar, mas não vai ficar aquele negócio... Vai ficar um ovo frito aí. Não vai ficar frito. Vai ficar, ó, esse caldinho uma maravilha. Então, aqui está pronto o nosso macarrão carbonara. Lembrem-se, nós não colocamos sal. Por quê? Colocamos sal na água do cozimento do macarrão. O bacon já é salgado. E o próprio queijo também. E o próprio queijo também é salgado. Mas, se o gosto de vocês pedirem, aí vocês colocam aqui e acertam o sal. Mas aqui para a gente já está ótimo esse macarrão carbonara. Então, vamos agora servir um prato para vocês e para a maçuz experimentar. Ah, agora é minha vez, né, gente? Já apareci, tá? Ah, dá licença. Oi, voltei. E aí? Vamos lá? Vamos. Está aguardando para experimentar, né? Então, nós vamos agora colocar no prato aqui e servir esse macarrão a carbonara. Só lembrando, pessoal, apesar da Itália, grandes receitas de macarrão serem italianas, mas o macarrão não foi criado na Itália. Não se sabe ao certo onde foi criado, mas existem arqueólogos que encontraram na China vestígio de macarrão de 4 mil anos atrás. Então, é bem provável que o macarrão tenha aparecido por lá e não na Itália, como a gente acha, né? Ah, também foi na China lá, que é isso. Mas aí, o que é que acontece? A Itália se apropriou tão bem desse produto, desse macarrão, que hoje faz receitas deliciosas. Sobre fazer o negócio, né? Pegou o baco, o baco aí. Isso. Mas vamos lá servir. Servir esse prato, que é o mais importante. Lucas e as culturas. Ele é chique, viu? A gente acompanha o Lucas aí. Quando ele fizer as redes sociais dele. Quando? Né, Lucas? Uhum. Uhum. Olha, gente. Eu tinha uma cena muito grande de macarrão branco. Mas depois que o Lucas fez esse prato e eu testei. Eu amei. Eu vou fazer de novo, né? E colocar. Mas aqui, aquele bacon que nós tiramos no final do cozimento. É agora que nós vamos acrescentar aqui por cima para dar, assim, um golpe de misericórdia. Essa é a nossa receita. Sem miséria. Sem miséria. E, para finalizar, mais um pouquinho, né? De queijo ralado, para poder dar aquele sabor mais que especial. Hum. Tudo bem? O açúcar vai experimentar. Enquanto você experimenta, você viu um vinho aqui. Eu sei que vai estar gostoso. Para a gente acompanhar. Hum. Um vinho para acompanhar. Tem que fazer assim, né, Lucas? Isso. Daquele jeito. Vamos fazer feio aqui, né? Ainda mais que nós dedicamos a nossa vida italiana. Ai, gente. Vamos lá. Beleza. O sal, Lucas, está... Está no ponto. Nem precisamos colocar sal. Porque o bacon já é salgado. Queijo parmesão também. Não precisa mesmo, gente. Não precisa. Porque se vocês forem colocar mais sal, vai errar na mão. Um bacon assim por cima, né? Muito bom de mexer. Deixa eu ver aqui se é verdade mesmo. Se eu estou na dúvida. Sei lá, né? De repente. Tem que experimentar várias vezes para tirar as dúvidas. Hum. Chama os gatos aí. Hum. Com o riozinho. Hum. Ah, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Bon apetite. E assim, macarrão assim tem cara de domingo, né? Macarronada da tia, macarronada da avó. Uma delícia. Muito bom. Muito bem. Gente, então. Chegamos ao final do vídeo. E aí está a nossa receita. Super fácil. Gente, não tem nada do outro mundo, tá? Super fácil, dá para fazer. Dá para testar. Não tenho preconceito em relação ao macarrão branco, porque... Não é preconceito, não, gente. É cisma, né? Que eu gosto de um macarrão bem vermelhinho no meu dia a dia. Mas esse macarrão, a carbonara, é uma delícia. É muito saboroso. E se vocês fizerem, tá? Me marca lá no meu Instagram. Você já sabe que é massa e youtuber. Curte muito esse vídeo aqui. Compartilha para todo mundo que vocês conhecem. E vocês fazendo isso, vocês vão ajudar muito ao canal crescer, tá bom? E a gente também não é se motivar para estar aqui trazendo conteúdos para vocês, tá bom? Na verdade, Lucas. Porque isso motiva muito. Os comentários. Vocês não sabem como a gente fica aqui, ó. Só curtindo, comentando, dando risada. Então é isso, meus amores. Chegamos ao final do vídeo. E... Vamos fazer um brinde. Um brinde a todos nós, a nossa saúde, né? Um beijo da preta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dicas de beleza Canal Damassu